a vida do futebol é muito foda, cara todo mundo vê, eu vi a galera essa semana toda criticando cara, porque comeu carne com banhada a ouro e tal, eu tenho minha opinião não sei quem discorda mas do futebol, você só vê do futebol, seleção brasileira principalmente, cara, todo mundo é preto e a maioria é pobre fudido, o ano inteiro ficar viajando político, é predisário o caralho pra lá, ninguém critica vai a porra de um jogador e a galera toda defensora foda aqui, vencendo a vida e aí critica um cara desse foda-se, o cara lutou pra estar lá ninguém sabe como foi ficar longe da família pra caralho é o inferno, sua cabeça fica pirada, pirada, pirada você não tem uma base assim você tá com problema, você liga pra sua mãe lá da casa do chapéu mãe, o que eu faço? 10 meses sem ver sua mãe ainda mais que nesses casos, acho que a galera não tem, o jogador não tem nem tempo de se preparar